Chama! Ah, eu vou chamar não. O Gleicinho Sam Black! Eu vou chamar o Gleicinho Sam Black! O nosso palco é até nós agora! Boa tarde, Sandrinho! Boa tarde, assim! Boa tarde, tudo bom? Tudo GGSS? GGSS! Joinha, joinha, 100%? 100%. Me conta, quem que são essas pessoas que estão com você? São meus amigos, meus parceiros. Divide a metade pra cá e a outra metade pra lá, ó. Meus irmãos que tocam comigo, meus brothers. Ali tá o Júlio Café, Márcio Pacotinho, Carioca, meu parceiro aqui, Cotoco e o Carlinhos. Cotoco? Cotoco. Você não fica bravo de te chamar de Cotoco, não? Ah, não, agora não tem gente, já falou. Ele não gosta, não, mas a gente... Você é de onde, Belo Horizonte? Sou de Sete Lagoas. Sete Lagoas? Sete Lagoas, ó. Obrigado pela audiência, Sete Lagoas. A nossa audiência, ela é muito boa. Com certeza, eu tô sempre assistindo. Ah, maravilha. E o que que você canta? A gente canta samba e pagode. Samba e pagode. Samba e pagode. Já vai logo de cara numa aí, deixa eu ver. Vamos lá, é topo e não passa, simbora. Galera de casa que tá assistindo, vamos sambar. Você botou um doce na minha boca Me atiçou e me deixou sem juízo Pensei até em te propor uma parada Passar apenas uma noite contigo Naquele tempo a gente era inocente Tinha receio de se perder comigo A nossa história ficou mal acabada Esse passado se tornou um castigo Castigo Você foi embora e levou um pedaço Do meu coração que ficou no espaço É dor que não passa nunca mais São coisas de anos atrás E eu continuo chorando por ela O tempo passou pra nunca mais O tempo passou pra nunca mais Voltar nesses anos atrás E realizar meu desejo com ela É dor que não passa nunca mais São coisas de anos atrás E eu continuo chorando, chorando e chorando por ela O tempo passou pra nunca mais Voltar nesses anos atrás E realizar Você botou um doce na minha boca Greci, isso é um moleque pra você Mas você, o povo toca, rapaz Você viu, quem sabe faz ao vivo Faz mais uma aí, deixa eu ver, vai Vamos cantar uma música da gente Tentando se apagar De vocês? Tentando te apagar É mesmo? Já tentei fugir Morro de medo de cair de novo Mas não dá pra mandar num coração Que não quero ouvir Que não quero ouvir Insiste em se entregar Sem calcular os riscos dessa decisão E eu fico aqui tentando te apagar Mas tudo que eu vejo faz lembrar Toda vez que vibra um celular Penso que é você, nem sei porquê Tá tudo tão fora do lugar Acho que ainda amo você Tentando te apagar Tento toda vez te bloquear Pra ver se assim consigo te esquecer A mente tá tentando afastar O que o meu peito quer prender Toda vez que vibra um celular Penso que é você, nem sei porquê Acho que ainda amo você Pra ver se assim consigo te esquecer A mente tá tentando afastar O que o meu peito quer Prender Muito bom, nós temos fãs do Bela aqui Vocês tocam alguma coisa do Bela? Não foi combinado não, hein? Tocam alguma coisa do Bela, deixa eu ver Simbora Vamos assim Vamos, gente Simbora Alta nós agora Aglicinho Sun Black Simbora Nossa história foi assim Olhar um beijo e mais Fomos bem mais que somos E agora quer mudar Conter esse desejo Aonde nós chegamos Queria tanto que você fizesse parte da minha loucura No carro, na rua, na areia do mar Queria tanto com você Uma aventura toda madrugada Sem hora marcada Sem limites pra amar Não deixa esse nosso lance cair na rotina Você tá fugindo dessa adrenalina Que é o temeiro da paixão Aceita Assumir de vez essa vontade louca Em qualquer lugar Em qualquer lugar a gente tira a roupa Explodindo a nossa emoção Não deixa Esse nosso lance cair na rotina Você tá fugindo dessa adrenalina Que é o temeiro da paixão Aceita Assumir de vez essa vontade louca Em qualquer lugar Em qualquer lugar a gente tira a roupa Explodindo a nossa emoção Não tem porquê fugir dessa atração Ei! Alquerosa agora! Leicinho Samblé Obrigado, Jacinto! Tamo junto! Vamos que vai! É isso aí!